Boa noite, a gloriosa paz do Senhor a todos. Você acha que é bonito você ficar falando do seu vizinho, do seu amigo de trabalho, de um parente seu que tem problema, que tem dificuldade, ou não, uma pessoa que está super bem, em vez de você ficar falando de uma pessoa, fazendo fofocas que é ridículo, que é parte do diabo, você deve fazer o que? Fale de Deus, entenderam? Aí eu pego vocês, né? No caso, se você quer falar algo, fale de Deus, de Deus, de Deus, de Deus. Não fique quieto. Aí todo mundo fica quieto, né? Ninguém conhece palavras, tal. O que você tem que fazer? Ler a Bíblia, vai estudar a Bíblia. No caso, não fique quieto. Anuncie que Jesus Cristo está voltando. Não fique quieto. Você quer falar mal? Não fale mal, fale muito bem. Porque Deus, o poderoso, o majestuoso, vai te abençoar. Em nome de Jesus, você precisa fazer o quê? Em vez de você ficar falando mal de alguma pessoa, fale de Deus. Em nome de Jesus. Não fique fazendo fofoca. Antes, anuncie o evangelho. Em nome de Jesus. Ide pelo mundo e pregue o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Em nome de Jesus. E você, em vez de você ficar falando mal de uma pessoa, fale de Deus para essa pessoa. Em nome de Jesus. Fiquem na paz do Senhor. Entenderam, né? Em vez de você ficar falando mal de alguém para outra pessoa, fale do amor de Deus. Em nome de Jesus. Agora eu peguei vocês, né? Agora eu quero ver se vocês vão falar do amor de Deus. Em nome de Jesus e uma boa noite. Tchau, tchau.